Muitos profissionais se destacam no mercado e ser reconhecido faz toda a diferença. Por isso, a equipe da Cira sempre desenvolve campanhas diferenciadas. Esta, que foi inédita através do aplicativo, teve como foco eleger o melhor vendedor. De acordo com o balanço, 110 profissionais participaram da pesquisa e foram registrados 11.156 votos. Uma estratégia para aprimorar as vendas no mês de setembro e promover a interação entre os vendedores e os clientes. Como nós comemoramos no dia 30 de setembro o dia do vendedor, nós tivemos a ideia de valorizar o vendedor e dele interagir com os clientes. Como, de que forma? Ganhando um voto. E esse voto seria através de baixar o aplicativo da Cira e através desse aplicativo baixado ela teria acesso à votação. Não de cada empresa que estivesse lá cadastrada e seus vendedores que também estivessem cadastrados dentro das empresas. Então, foi um jeito do cliente que gosta daquele vendedor, querer votar naquele vendedor que atende ele já há tantos anos dentro de determinado comércio. Os vendedores também entravam em contato com aqueles antigos clientes que também fazia tempo que já não apareciam mais. Interagir, convidar para ganhar um voto. E muitas coisas aconteceram nesse período. Falar, é lógico, pedir o voto também para os familiares. Então, foi assim. A intenção da Cira era fazer esse movimento que ganha todo mundo. Ganha o vendedor, ganha o lojista, ganha o consumidor. Depois do encerramento da campanha, a vendedora que ficou em primeiro lugar foi a Giovana Cândido, da Fraga Calçados. Recebeu 295 votos, sendo reconhecida por sua dedicação e bom trabalho realizado na área comercial. Como reconhecimento, ganhou um vale-compras de 500 reais. Ser vendedora é uma forma de expressar o meu produto, de fazer a minha venda com carinho e, além de tudo, estar ali para o cliente, que além de ser cliente, se torna um amigo e é fundamental para a loja. Foi um desafio. Todo mundo que estava na loja, eu pedia para estar baixando o aplicativo da Cira. A gente tem bastante clientes lá na loja também que estão sempre com a gente, todos os dias. A gente pedia. Minha família inteira votou. Então, a gente estava mobilizando todo mundo, minhas colegas de trabalho, todo mundo me ajudou bastante. Fiquei muito feliz, muito grata e agradeço a todo mundo que tirou um tempinho para votar em mim, que era só baixar o aplicativo, mas muitas pessoas não sabiam, mas mesmo assim fazia, votava. E queria agradecer a minha família, a Fabiana e a Rosana por me deixarem participar do Grupo Fraga. Eu fico muito satisfeita com todos que participaram. Nós tivemos mais de 11 mil votos, quase 12 mil votos no período de um mês. Foi um número, além do que nós esperávamos, muito expressivo, nosso muito obrigado a todas as lojas que participaram, que se cadastraram, a todos os vendedores que também quiseram participar, que acreditaram nesse trabalho da Cira. Nós temos só que te agradecer. E não foi só a Giovana que ganhou um prêmio. Os clientes que votaram nela também participaram de um sorteio. Olha a alegria da Janaína de Cássia Valim, da Teixeira Imóveis, com seu vale-compras de 500 reais. Eu já tinha conhecimento do aplicativo da Cira, já tinha baixado através da Expo Fica, que teve também promoções. Teve um colega de trabalho que também participou, então conheci, fiquei sabendo da promoção através dele. Fiquei muito feliz com uma colega de trabalho, que está ganhando o prêmio. E também eu participando, tive a oportunidade de estar ganhando 500 reais também. Então agora, no final do ano, já me falaram que vai ter também a promoção de Natal, então já fiquem atentos. Vou participar, inclusive. Quem ainda não tem o aplicativo da Cira, o conselho é baixá-lo no celular. O conteúdo envolve inúmeras informações relevantes sobre Andradas. Então, esse aplicativo me surpreendeu, porque ali, gente, tem tudo que Andradas tem, todos os associados estão lá cadastrados, né, se você precisar fazer algum pedido, quiser endereço, quiser número de telefone, você pode abrir o aplicativo e ali vai ter. Se você quiser pegar a sua empresa e fazer algum evento com o aplicativo de sorteio, alguma coisa, você também pode fazer. E também na área de turismo, todas essas imensas números expressivos de cachoeiras que nós temos cadastradas, estão todas lá. E coisas assim, lugares que eu nem conhecia, nem sabia que existia. Então, a gente convida você a baixar o aplicativo, que você vai conhecer a Andradas ainda mais profundamente do que eu mesma não conhecia.